Oi pessoal, vim mostrar pra vocês a maior encomenda que eu já fiz em todo esse tempo que eu faço artesanato. Nunca tinha pego uma encomenda tão grande, mas graças a Deus a cliente maravilhosa, que teve toda a paciência comigo, que esses últimos dias foi bem difícil, né, com escola do Gu, tudo, mas deu tudo certo no final. E eu vim mostrar pra vocês. Aqui são dois jogos de banho, né, do casal. Aqui é um brindezinho que eu fiz, que foi através deste pano aqui, que a pessoa me conheceu, foi através do canal. Só tenho a agradecer, muito, muito, muito. Aqui outro jogo de banho. Aqui são paninhos de prato. Paninhos de prato. Ali a semaninha da Mickey e da Minnie. Faz maior sucesso. Aqui mais um jogo de banho infantil. Aqui outro. Aqui outro paninho do Mickey e da Minnie. Aqui foram os paninhos que ela escolheu. Mais lindo que o outro. E é isso. Tô muito feliz. Que Deus abençoe grandemente a vida da minha cliente maravilhosa. E é isso. Olha, pessoal, a encomenda a gente tá toda embalada na caixa pra colocar no correio. Então, eu vou fechar, né, pra colocar. Ai, gente, tudo tão lindo. Muito lindo. Tchau. 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 Obrigado.